Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui, gente, numa quinta-feira, começando mais um trabalho para o nosso canal. Hoje eu vou fazer uma resenha, um comentário, uma fofoca, como queiram, sobre, mais uma vez, né? Muita gente diz, ah, a senhora só fala dessas irmãs. Eu acho que é por conta de tantos conteúdos que ela nos dá, a nós aqui, resenhistas, né? Então, temos que falar, sim. Eu acho que elas já fazem isso mesmo para poder elas terem mais visualizações, mais do que elas já têm, né? Que as pessoas ficam curiosas e vão lá conhecer quem não conhece. Mas eu vou falar assim mesmo, porque eu acho que o que eu vou falar serve de alerta também para muitas pessoas. Alguns comentários, tá? Foram feitos para mim, né? Quando eu fiz algumas resenhas sobre essas irmãs, que é as Oxis, né? Que você já sabe, eu vou falar hoje sobre a Di, mãe de dois. Mas que as pessoas sempre, os defensores, os idólatras, né? Aquelas pessoas que não enxergam, gostam tanto do YouTube que não enxergam quando elas estão fazendo a coisa errada. Eu penso dessa forma. Então, eu recebi alguns comentários. Ah, a senhora está falando das irmãs porque elas estão subindo, estão crescendo na vida. Deixei a vida delas. Elas estão crescendo. São pessoas humildes. São pessoas que estão... Querendo dizer que elas estão realizando todos os sonhos delas agora. Gente, eu não sou contra isso que está acontecendo na vida de nenhuma das três irmãs. Muito pelo contrário. Eu acho maravilhoso quando uma pessoa bem humilde começa a crescer aqui dentro da plataforma. O seu canal começa a crescer. A pessoa começa a adquirir e a realizar os seus sonhos. Acho lindo. Acho o máximo. Acho que tem que ser assim mesmo. É por aí mesmo. A gente tem que começar assim, lá de baixo. Mas depois a gente vai crescendo, crescendo. Deus vai abençoando. Mas só que o que eu falo dessas irmãs é porque elas mudaram, gente. A humildade não existe mais em nenhuma das três. A simplicidade não existe mais em nenhuma das três. Eu assisto todos os canais delas há bastante tempo. Desde o iniciozinho mesmo. E realmente elas não eram como são hoje. Muita gente diz, ah, mas elas estão evoluindo. Elas têm que mudar, sim, gente. A evolução é necessária e é o correto a se fazer na vida. Só que a gente tem que evoluir para melhor. E sermos muito agradecidas. Tanto a Deus como as pessoas que estão nos proporcionando esta vida tão boa e tão feliz que elas estão tendo agora. E isso elas não estão fazendo. Por que, dona Ana, a senhora fala isso? Porque a de mesmo é uma das que vive com Deus diretamente, toda hora. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. E a vocês. Agradeço muito a Deus e a vocês. Todos os vídeos dela é essa mesma... Essas mesmas coisas que ela fala. Então, eu acho assim, gente. Se você é tão agradecida assim como é... A de, pelo menos, demonstra muito, né? Muito agradecimento a Deus. Toda hora ela está agradecendo. Mas não é agradecer só palavras. A gente tem que agradecer com atitudes. Como assim, dona Ana? A de, como ela mesmo fala com as próprias palavras dela, está realizando muitos sonhos. Conquistando muita coisa que ela não tinha, não é? Isso aí a gente também vê. E ela vive falando. Ela vive mostrando. É um dos conteúdos que ela mais mostra. É tudo que ela vem adquirindo. Não seja de alimentação, de imóveis. Ela é tão médica de tudo. Ela gosta de mostrar. E é um direito que ela tem. Mostrar que está conquistando tudo, né? Todos os seus sonhos, realizando todos os seus sonhos. Acho perfeito. Só que não adianta ela abrir vídeo e dizer, agradeço muito a Deus e a vocês. Muito obrigado, meus amores, por vocês estarem me ajudando. E desativar comentários, gente. Que agradecimento é esse? Quer dizer que agradece as pessoas e as pessoas não podem nem conversar com ela? Os inscritos dela, os gados dela, os idólatras dela, que tanto, né? Idolatram e são cegos, que não vê nem o que ela faz de errado. Ela não dá esse direito aos inscritos dela. A partir do momento que ela desativa os comentários, outra coisa. Ficar fazendo propaganda desses jogos de azar e mostrando para vocês que está ganhando muito dinheiro. Gente, é tão irreal isso, sabe? Que eu fico assim impressionada. Como é que a pessoa gosta tanto dos inscritos, como ela diz. Agradece tanto o que os inscritos estão fazendo por elas, né? Porque elas só têm o que tem hoje, graças a vocês. Primeiramente a Deus, claro, sempre Deus, em todos os momentos das nossas vidas. Quem tem fé é assim. Quem crê em Deus também, pensa como eu. Primeiramente agradecer a Deus em tudo. Em todos os momentos das nossas vidas. E a vocês também, porque são você, através de vocês, que elas estão ganhando os bons salários que as três ganham hoje. Para ter tudo que elas têm hoje, tudo que elas estão conquistando hoje. Não acho ruim, tá certo? Não é inveja. Eu só acho bonito quando a pessoa cresce e não muda. Eu vou dar um exemplo aqui de uma YouTube que eu admiro muito. Eu já fiz vídeos aqui sobre ela. Quem não conheceva lá, ela nem precisa que eu faça a divulgação dela, porque ela já é uma grande YouTuber. Tem quase dois milhões, acho que se já não tiver, dois milhões de inscritos, que é a Alessandra Santos Pastel. A Alessandra Santos é uma guerreira, é uma mulher que vem conquistando coisas, gente. Muito mais do que essas irmãs aí cajazeiras têm, estão conquistando. Muito mais. A Alessandra hoje, eu posso dizer que a Alessandra hoje é uma mulher até considerada na vida rica para o que ela era antes. Ela não era miserável, nunca foi. Mas ela tinha uma vida bem simples, como começou no canal. Eu acompanho a Alessandra já também há muito tempo. Mas ela nunca, em nenhum momento, ela perdeu a humildade dela. Nunca, nunca, nunca. Trata os seus inscritos com o maior amor, com o maior respeito. Nunca vi a Alessandra Santos desativar comentários. Ela tem um amor, um respeito, um carinho pelos seus inscritos. Que quem não estiver acreditando em minhas palavras, que não conhecer, vá lá. Conheça o canal dela. Se você quiser se inscrever, se inscreva. Eu acho que todo mundo que vai conhecer o canal da Alessandra se inscreve de tanto que gostam dela. Do carinho que ela tem com os seus inscritos. Então, eu poderia dizer aqui a vocês, né? Resenhar, falando mal da Alessandra, como muita gente cria, muitas pessoas fazem resenha criando coisas. Não. Eu faço a resenha daquilo que eu vejo com os meus próprios olhos. E escuto com meus ouvidos. Todos os dias eu assisto vídeos, eu estudo os vídeos para poder estar aqui, abrir minha câmera e conversar com vocês. Então, eu não estou falando nada que seja mentira. Estou falando tudo que é verdade. Então, as irmãs não são mais as mesmas irmãs das Oxi. Nem a Di, nem a Lu e nem a Aninha. São muito prepotentes, muito arrogantes, muito nariz em pé e muito mal educadas. Porque quando elas querem, elas vão lá no Instagram, principalmente no Instagram, elas dão muitas respostas, muitas respostas desrespeitosas aos inscritos delas. Ninguém pode dizer nada, ninguém pode criticar nada. E a crítica que eu vejo nunca foi, pelo menos aqui no YouTube, eu nunca vi ninguém criticar elas faltando com respeito. Mas as pessoas não são obrigadas a concordar com tudo que elas fazem e nem com tudo que elas dizem. Dizem que amam tontos os inscritos, agradecem tanto aos inscritos. E, no entanto, ficam induzindo os seus inscritos a perder dinheiro nesses jogos de azar. Todo mundo sabe que esse jogo não é uma coisa boa, que elas estão mentindo. Isso aí a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que as três irmãs mentem. Tanto elas como todos que fazem a propaganda desses jogos de azar estão mentindo para os seus inscritos, porque elas não ganham dinheiro jogando. Se fosse assim, vocês acham que elas viviam sustentando o irmão e a cunhada? Porque não bota, eles dois não trabalham. Bota a diva aí para ficar sentada no sofá sem sair de casa, só jogando e ganhando dinheiro. Pelo menos vocês não vão precisar sustentar o irmão e a cunhada, né? Que elas ajudam, não estou sendo contra, acho que tem que ajudar mesmo a família para isso. Mas já que esses jogos dão tanto dinheiro assim, por que é que a diva, que é a cunhada e o irmão, não ficam jogando para ganhar dinheiro e se sustentarem sem precisar da ajuda delas? É só, gente, vocês raciocinar a lógica. Mas tem muita gente que é tão cego de amor por elas que não vê. Não é porque, eu canso de dizer aqui, não é porque eu gosto da pessoa que eu vou dizer que a pessoa sempre está certa. De forma nenhuma, errou, eu chego aqui e falo. Posso amar de paixão aquela pessoa, mas é assim que tem que ser. A gente tem que enxergar quando a pessoa que a gente ama, que a gente gosta, também faz as coisas erradas, porque ninguém é 100% certo. Então, nós, resenistas, somos considerados fofoqueiros, né? Porque fofoca, na minha opinião, é quando você cria uma história, quando você levanta falso a pessoa, é quando você desmoraliza uma pessoa. Isso chama-se fofoca. Agora, comentar e resenhar, não. Comentar e resenhar é outra coisa, mas as pessoas costumam misturar tudo. Resenha quando você está resenhando o que aquela pessoa fez, está fazendo e está mostrando. Porque não somos nós que vamos até a casa delas perguntar e nem bisbilhotar a vida delas. Elas é quem fazem o vídeo e postam. Então, a partir do momento que gravam e postam, quem assiste tem o direito de dar a sua opinião. Então, é isso. A diferença de fofoca para resenha e para comentários, tá bom? Então, eu vim aqui falar da Di. Por quê? Porque a Di postou um tempo desse aí que ela fez uma compra, né? Que Deus já está abençoando tanto ela e vocês inscritos dando tantas visualizações a ela que ela está ganhando muito dinheiro. Então, ela pode hoje gastar 700 reais só em xilitos e bobagem, né? Besteira. Como criança. Chocolates, bombons, xilitos, suquinhos, todinhos, essas coisas. Merendinha, como elas chamam. Realmente, ela mostrou, comprou tudo direitinho, gastou 700 reais só de besteira. Quer dizer, no tempo que nós estamos hoje, muita gente passando necessidade, fome. Até mesmo lá no quilombo onde elas moram, com certeza tem famílias assim. E a gente não vê essas três irmãs ajudar ninguém. Só entre elas mesmas. Se ajudam. Mas ajudar ao redor delas, elas não olham quem é que está passando necessidade. Não vem aqui me dizer que ajudam e não mostram. Porque é mentira. É outra mentira. Porque elas não iam perder a oportunidade de ter conteúdo no canal dela mostrando que estão ajudando alguém. Elas não ajudam. Tá certo? Tanto é que teve um tempo, bastante tempo atrás, que a Lu fez umas comprinhas lá. E bem chuezinha mesmo, que ela tem dinheiro para comprar muito mais do que isso. Mas ela fez assim e distribuiu lá com algumas pessoas. E ela não deixou de mostrar de forma nenhuma. Então, não venham com essa conversa. Tá bom? Que não cola. Elas não ajudam mesmo. E a Di tá aí mostrando que está doente, que teve que fazer exame, né? Inclusive, fez o maior carnaval lá para fazer o exame de sangue. Mas tudo bem. Por quê? Uma menina jovem, mas ela já deve ter problemas de circulação. Ela deve ter problemas, né? Ela fez o exame de sangue. Vamos aguardar o resultado. Se é que ela vai mostrar. Ela deve estar com as taxas delas altas. Por quê? Porque ela não se alimenta bem. Ela nem se alimenta bem, nem dá uma boa alimentação aos filhos. Uma alimentação, que eu falo, saudável. Ela acha que porque ela não teve na infância muitos tilitos para comer, muitas besteiras para comer, ela hoje que tem condição tem que começar a comprar em excesso. Não, gente, não é desta forma. Eu nunca vi pessoas que moram em sítio, em interior, comerem tanta besteira como aquela família. Não é só Di, mas a Di das três é a que mais come, é a que pelo menos é a que mais mostra. As besteiras que compram e as besteiras que consomem. A gente não vê aquele pessoal com alimentação saudável, gente. Porque geralmente o pessoal de interior, o pessoal que mora em sítio, são criados com alimentações saudáveis. Precárias, mas saudáveis. Não tem assim aquela fartura, porque a situação deles nunca foram boa, sempre foram muito humildes, mas teriam alimentação mais saudável. Mas a gente não vê. A gente vê isso comendo muita besteira. A família inteira. E de então bate recorde da família de tanto comer besteira, compra e faz questão de mostrar. E isso tudo ela vai passando para os filhos também. Então não cuida da saúde. Uma menina jovem demais, com tantos problemas que ela deve ter, as taxas tudo altas, com certeza. E problema de circulação, devido ao que ela mostra aqui nas pernas dela. Ela nunca fez exame. Acho que ela nunca procurou um médico realmente especialista para ver o que ela tem realmente de fato. Aparecem aquelas ronchas na perna dela, mas ela só fez o quê? Comprou uma meia, se eu não me engano, e tomou as medicação. Aquilo ali, gente, tem que se fazer os exames. Tem que realmente ter um diagnóstico de que doença ela tem e tratar. E melhorar muito. Com certeza, se ela procurar um médico, se eu não sei se ela vai procurar, o médico vai, com certeza, passar uma alimentação para ela balanceada e saudável. Não pode comer tanta besteira como ela come. Ah, porque eu não gosto. Gente, tem a questão de... Ah, eu porque não gosto. É uma questão de necessidade para a sua saúde. Você tem dois filhos pequenos que ainda precisam muito de você. Você pensa que só morre gente velha? Não. A gente vê aí muitos jovens indo embora por conta de muitas besteiras que fazem na vida. Então se liga aí, você tem dois filhos para cuidar, está certo? E não é porque hoje você tem muito dinheiro na sua conta bancária que você vai sair gastando aí com besteira, não. Compre uma comida mais saudável, tanto para você como para os seus filhos. Eles são pequenininhos, acostumam logo de cedo. Eles comerem comidas saudáveis. Por quê? Porque eles vão crescendo com o hábito de comer comidas saudáveis. E não comer essas besteiras que você come e passa para eles, com certeza. Então não é assim que se deve viver e nem criar os seus filhos, está certo? Então eu estou falando de você, mas isso serve para muitas pessoas que também como você fazem a mesma coisa devido a hoje ter muito dinheiro como vocês têm, né? Porque temos muito dinheiro que temos que fazer tantas besteiras assim como você faz comendo bastante besteira. Então não faça isso porque não vai dar certo. Você pode ficar realmente gravemente doente, né? Se você já não tiver um problema sério, que a gente ainda não sabe, você fez o exame de sangue agora, vamos ver o que é que vai dar. Espero que você fique bem. Não desejo nada de mal, nem para você, nem para ninguém. Mas a gente tem que ver as coisas que vocês fazem erradas e falar sim faz parte do nosso trabalho. Então é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deu like. Quem não gostou, pode dar o seu dislike. E até o próximo vídeo. E não esqueçam que mais tarde temos live às 15h30. Espero todos vocês, tá bom? Beijos! Beijos!